Olá a todos, chegamos na semana 7, na nossa primeira aula sobre gravitação. Mais uma vez eu convidei um colega para conversar sobre esse assunto, e é o professor José Giseu, novamente. Mais uma vez, obrigado por aceitar o convite, José Giseu. E poderia nos apresentar novamente, por favor? Claro. Então, muito obrigado. Eu que agradeço o convite mais uma vez, para poder falar um pouquinho sobre esses assuntos que são tão interessantes e que fazem parte de uma parte tão fundamental da física, porque esses assuntos ajudam a entender a questão do movimento. E a questão do movimento é uma questão central da física. Bom, eu sou bacharel em Física, formado pela Uneste de Rio Claro. Fiz mestrado e doutorado em Física Aplicada aqui no Estudo de Física de São Carlos da USP. Já atuei como professor tanto na Uneste quanto na própria Univesp. E a minha área de concentração, de pesquisa, de atuação, ela está mais voltada para a física aplicada em área de saúde. Então, eu trabalho com diagnóstico e tratamento de doenças e também com monitoramento de alterações nos tecidos biológicos. Isso é mais ou menos o que eu faço, mas a gente, a parte básica da física, a gente acaba interagindo com toda ela. Ela é importante para todos nós. Na semana 3, nós conversamos sobre as leis de Newton e eu senti que lá sempre ficava uma vontade de a gente tocar o assunto gravitação. No entanto, nós deixamos para conversar sobre ele essa semana. Eu gostaria de nós fazermos uma pequena viagem no tempo para poder evoluir desde os primeiros modelos planetários até a gente chegar na teoria apresentada por Einstein. Um dos primeiros modelos é o da esfera celeste, que de certa forma ele se torna intuitivo, porque quando a gente olha para o céu, dá a impressão que há vários pontinhos que estão pregados em um globo, em uma redoma, nessa abóboda que vão chamar terrestre. A pergunta que eu te faço, José, é a seguinte. Quando a gente olha para o céu, a olho nu, pois até o século XVI, até Galileu construiu o primeiro telescópio, como nós podemos ver quais corpos celestes eram visíveis, o que eles conseguiam distinguir? Claro que eles viam vários pontos brilhantes, mas eles conseguiam distinguir o quê do quê? Bom, vamos lá. Inclusive, só um comentário com relação a essa questão dos telescópios. A gente conhece muito o telescópio, aquele telescópio do Galileu, que é até chamado telescópio de Galileu, mas existem alguns indícios de que os árabes tinham instrumentos ópticos de observação também, que eu acho que é interessante saber. E isso pode ser que esteja ligado com a observação que os egípcios faziam, mas a gente tem poucas informações claras nessa época. Então, a gente conhece bem o Galileu, que está bem documentado, mas o ser humano está sempre tentando olhar para o céu desde o começo da história conhecida da humanidade. E, por conta disso, olhar para o céu nem sempre foi só uma questão da beleza do céu, mas a questão de poder se orientar, marcar o tempo, porque o homem percebeu, desde a mais remota antiguidade, que haviam ciclos mais ou menos bem conhecidos do céu. Então, ao longo do tempo, os corpos celestes repetiam as suas posições. Então, isso foi muito importante para a história da humanidade, para entender os ciclos, por exemplo, para plantar e colher, para saber quando ou não fazer alguma coisa, para marcar o tempo e a história da humanidade de acordo com esses ciclos. A gente usa isso desde o básico, que é o ciclo do dia e da noite que a gente marca pelo tempo que o sol está no céu. E, bom, falando dos corpos celestes que a gente via desde sempre a olho nu, a gente tem as estrelas, incluindo o nosso sol, que é a estrela mais próxima de nós. O satélite da Terra, que é a Lua, que é o dos corpos celestes que a gente conhece, é o que está mais próximo da gente, exceto pela própria Terra. E as estrelas que estão muito mais distantes, que hoje a gente sabe que estão muito mais distantes, mais que a gente vê, aqueles pontos brilhantes no céu. E os planetas que estão mais próximos da Terra, alguns dos planetas que fazem parte do sistema solar, porque eles refletem tanta luz do sol que a gente consegue ver o brilho deles na noite a olho nu. Então, esses são principalmente os corpos que a gente vê. A gente pode até nem que anunciar eles aqui. A gente consegue ver principalmente quais são os mais importantes, que a gente sempre vê no céu. Até hoje, mesmo sem as condições de iluminação adequada, a gente consegue ver Vênus, a gente consegue ver Marte, a gente consegue ver Júpiter, a gente consegue ver Saturno, com certeza. Mercúrio, em algumas condições, é possível ver. Agora, Urano, Netura e Plutão, que estão mais distantes, a gente precisa realmente de instrumentos ópticos. As Luas desses planetas também são corpos bem mais difíceis de observar, porque eles acabam sendo muito menores, estão muito longe da gente. E as estrelas, porque elas emitem muita luz, e mesmo estando muito longe de nós, elas são muito grandes, e com essa quantidade imensa de luz que elas emitem, a gente acaba vendo um pouquinho dessa luz chegar até a gente. Então, José Giseu, falando sobre esses observadores, vamos dizer, esses antigos observadores, eles já sabiam distinguir, por exemplo, um planeta de uma estrela? Uma vez que quando a gente olha para o céu, a gente percebe que são vários pontos brilhantes. Por exemplo, Vênus, as pessoas antigamente se chamavam de Estrela d'Alva. Como eles distinguiam isso? Bom, naquela época, no começo, quando a gente não conseguia observar com mais detalhes esses corpos, de fato, tinha outros indícios para falar alguma coisa sobre o que eles eram. Inclusive, se percebeu que o que hoje a gente sabe que são os planetas eram coisas especiais, porque o brilho deles era diferente. Então, como a gente sabe, os planetas não têm luz própria. Eles refletem a luz que o Sol incide sobre eles. Os satélites também fazem a mesma coisa. Por isso que a nossa Lua é iluminada. Mas a gente só vê esses corpos celestes quando a luz do Sol incide sobre eles e essa luz é refletida na nossa direção. Então, esse brilho é um brilho mais estático. Ele é um brilho que varia muito menos. Ele fica um brilho mais ou menos constante no céu. As estrelas já são diferentes. As estrelas são grandes massas de matéria que estão em fusão nuclear constantemente. Tem uma quantidade muito grande de energia sendo emitida, radiação de todo tipo. E por conta dessa liberação massiva de energia que as estrelas têm, elas apresentam variações nesse brilho. Tem pontos das estrelas que brilham mais e menos, dependendo da dinâmica dela, do tamanho dela, da distância que ela está, o quanto a gente consegue ver. Então, o brilho delas é como se eles pulsassem, de alguma forma. É como se tivesse um impulso. Ele vai variando. E a das planetas é um brilho mais ou menos constante. Então, a olho nu, com condições razoáveis de observação, você consegue perceber essa diferença do brilho. Mas tem uma outra característica muito importante, que inclusive afetou até a forma como as mitologias percebiam esses corpos. Os planetas têm um movimento diferenciado. Porque com as estrelas, exceto pelo Sol, estão muito longe da gente, muito longe, por conta dessas distâncias, elas parecem que não mudam, ou mudam muito pouco de lugar ao longo do tempo. Então, elas estão mais ou menos fixas. É como se elas fossem encravadas em algum lugar lá na boba da celeste, vamos dizer assim. Enquanto os planetas têm uma liberdade de movimento, cada um deles tem a sua direção de movimento. Existem alguns casos em que você tem uma inversão do movimento, que a gente chama de retrógrado, que até quando a astronomia era misturada com a astrologia, com a ideia de acreditar que os corpos celestes interferem de alguma forma na nossa vida, esses movimentos eram tidos como uma espécie de presságio de algum tipo. Tanto que os nomes dos planetas são dados os nomes de deuses. Eles eram vistos como seres que interferiam no mundo de acordo com a forma como eles estavam se manifestando. Então, na antiguidade, eles percebiam principalmente pelo brilho, pelo tipo de brilho e pela característica do movimento desses corpos. Então, você mencionou aí o movimento retrógrado, por exemplo, Marte tem esse movimento. Isso é descrito desde o modelo pitolomaico, que ele já conseguia prever o movimento retrógrado. No entanto, se a gente avançar um pouco mais, a gente pode chegar, por exemplo, até o modelo de Copérnico, que já vinha com o heliocentrismo. E uma questão que eu queria deixar aqui para você, para a gente conversar um pouquinho, é sobre as diferenças do modelo geocêntrico para o modelo heliocêntrico. Esses modelos, os dois são modelos que foram muito importantes para a forma da gente olhar para o mundo. A gente tem que lembrar, a gente discutiu lá na aula 3, se não me engano, foi a outra que eu participei. A gente falou sobre a relatividade do movimento, que o Galileu trouxe o conceito, o Newton trabalhou e escreveu super bem. E lembrar que todo movimento, ele depende do referencial que você adota. Esse é um ponto fundamental e nenhuma lógica parece violar isso até hoje. Aí eu acredito que nunca vai ter. Porque é isso, o movimento tem a ver com você estabelecer uma referência e dizer como é que a posição de alguma coisa muda com relação a essa referência. E a grande diferença dos modelos é essa. O modelo ptolomaico é um modelo geocêntrico. Então ele coloca a Terra no centro do universo. Então ele olha para a Terra parada, ele vê os corpos mais próximos aqui, as estrelas, perdão, os planetas e a Lua, circulando aqui em torno da Terra, num movimento característico de cada um. Porque com relação à Terra, esse movimento muda muito. Inclusive você tem aqueles sistemas de epicentros, onde você tem as órbitas, como se fossem órbitas dentro de órbitas, como se fossem círculos ligados a círculos para descrever o movimento, que torna bastante complexa a descrição desse movimento. Mas é um trabalho, desde a perspectiva que eles tinham, um trabalho muito grande para descrever esse movimento. Mas era de uma perspectiva que também tinha um conceito, uma parte humana, porque principalmente a história ocidental, a tradição geocêntrica tem a ver com o viés religioso, social, de colocar a Terra no centro do mundo como a base da criação. E aí, então, era muito mais difícil descrever o movimento a partir da Terra como sendo a referência. O modelo heliocêntrico, como o nome já diz, ele coloca a Hélio, o Sol, no centro. Então, com uma mudança de perspectiva humana, de ver o homem não exatamente como o centro do universo, e conseguir colocar uma descrição do movimento a partir do Sol como centro, tudo começa a ficar mais simples de descrever. E depois que a gravidade, o modelo de gravidade foi estabelecido, ficou mais fácil entender que o Sol, sendo muito mais massivo, o Sol atrai esses corpos que a gente observa aqui perto, os planetas, e os corpos estão associados com eles. O Sol atrai esses caras. E por atrair esses corpos, Então, a gente consegue descrever de maneira muito mais simples o movimento em torno do Sol do que em torno da Terra, que também está girando em torno do Sol. Então, isso passa a ser um avanço, porque a percepção de matemática da descrição permitiu que, no caso, por exemplo, Copérnico, visse que era muito mais fácil descrever o movimento assumindo o Sol como referência. E depois que o desenvolvimento da... Perdão? Não, é que você comentou sobre a abordagem matemática. Eu já avanço na próxima gestão e você completa com isso. Se a gente for pensar nos grandes... Aqueles grandes observadores que nós tínhamos antigamente, podemos falar que Tico Brahe foi o último deles. No entanto, Tico Brahe não era um observador que gostava de compilar os seus resultados, de ver o que ele tinha. Coube a Kepler fazer isso por ele, que era um outro pesquisador que trabalhavam junto. Então, assim, emendando com essa questão que você falou sobre a abordagem matemática, o qual o Sol no centro do Universo, vamos dizer que facilita as contas, né? Qual foi o resultado do trabalho observado por Tico Brahe, o cofre publicado por Kepler? Tá, tem até uma história curiosa, né? Porque existem alguns indícios, e isso provavelmente nunca vai ficar 100% claro, mas a lenda diz que o Kepler roubou os dados que o Tico Brahe tinha quando ele morreu, né? Diz que o Tico Brahe morreu, o Kepler foi lá, invadiu a torre e roubou os dados de observação dele, porque o Tico Brahe era muito protetor com aqueles dados, porque ele passou a vida, ele passou a vida inteira observando o céu e anotando posições, descrevendo noite a noite posições de movimento. Então, provavelmente, antes dos instrumentos que a gente tem poderosos hoje para olhar o céu, antes dos grandes telescópios, né? E dos satélites poderem lançar telescópios lá fora, talvez a melhor descrição que foi feita do céu a partir da superfície da Terra foi feita por Tico Brahe, pelo menos a melhor conhecida, né? E o Kepler foi genial no uso dessa informação, porque quando ele observou a descrição desses movimentos, ele percebeu regras de descrição geométrica que cabiam muito bem para explicar como é que funcionavam os movimentos desses corpos. E, inclusive, quando ele descreveu esses corpos naquelas órbitas elípticas, né? Porque você consegue ver que o centro, vamos dizer assim, o centro do movimento não é um centro circular, ele não está em uma posição exatamente igual de distância para cada ponto do movimento, a forma de descrever isso através de elipse permitiu que o Newton, entre outras coisas, né? Que o Newton observasse e percebesse que o corpo central atraía o corpo que estava ali na periferia, na órbita, né? Então, essa descrição matemática, né? De você ter as áreas de varredura, as órbitas elípticas, essas descrições que o Kepler estabeleceu a partir dos dados do Tico Brahe foi que permitiram que o Newton entrevisse as relações de intensidade das distâncias e das massas dos corpos e permitisse que ele descrevesse o que a gente chamou depois de gravitação universal. Então, falamos sobre o Newton na semana 3, para a gente encerrar uma pergunta, mas que envolve tanto uma comparação entre a gravitação apresentada por Newton e a gravitação apresentada por Einstein, né? Aí se eu puder falar um pouquinho mais sobre o modelo descrito na teoria de relatividade geral por Albert Einstein, né? Que não foi o tema que deu o prêmio Nobel, né? Ele ganhou o prêmio Nobel com base no efeito fotoelétrico. Então, eu pergunto para você qual que é a principal diferença nos modelos apresentados por Newton, que nós vimos lá na semana 3, e o modelo apresentado na teoria geral da relatividade por Albert Einstein e a comprovação desse modelo, né? Foi feita através de um eclipse que ocorreu em Sobral no Brasil, né? Com a presença de Albert Einstein. Sim, vamos lá, então. Bom, eu só preciso dizer para os alunos, né? Eu não sou especialista nessa área, então, assim, os detalhes disso, talvez você precise, se você quiser se aprofundar ainda mais, você tenha que procurar alguns textos mais especializados. Mas as ideias gerais é importante a gente conhecer. Quando você pega a mecânica newtoniana, ela está preocupada em descrever o movimento de modo geral. Mas, como a gente comentou lá na aula 3, o movimento que o Newton conhecia, que ele entendia que era necessário descrever, não era todo o movimento que depois a gente percebe que precisaria descrever. Quando a gente trabalha, por exemplo, com grandes escalas de velocidade, de grandeza, de distância, de massa, vamos dizer assim, os superlativos das grandezas, a gente começa a não conseguir mais descrever tudo de acordo com a mecânica newtoniana. A relatividade do Einstein, ela tem duas etapas, vamos dizer assim, a gente tem a relatividade restrita e a relatividade geral. A relatividade restrita estabelece o conceito da relatividade do movimento, não só do espaço, ou melhor, da relatividade da descrição do movimento, mas não só com relação ao espaço, mas com relação ao tempo também. porque o Einstein percebe que era preciso usar alguma grandeza que não variasse na natureza. E ele assume que a velocidade da luz é esse elemento. A velocidade da luz no espaço é sempre constante. Isso vem também de uma percepção da descrição do movimento do eletromagnetismo, quando o estabelecimento do Maxwell, das equações de Maxwell, ajudou a perceber que a luz tinha um valor ali fixo de velocidade. e aí o Einstein usa esse elemento como referência. E aí, como a velocidade é constante e ela é a relação entre o espaço e o tempo, e o espaço varia, ele percebe que o tempo podia variar também. E a relatividade restrita descreve essas distorções do espaço e do tempo. E a relatividade geral vai ainda mais fundo. Ela fala que o próprio... Ela considera o espaço e o tempo como se o tempo fosse, de uma certa forma, uma grandeza espacial também. Então, é como se a gente tivesse quatro dimensões amarradas. E, portanto, o espaço-tempo se deforma na presença de gravidade. Então, quando você tem corpos com massa distribuídos no espaço, quanto mais massa está presente, mais ela deforma o espaço-tempo. Quer dizer, ela faz com que a velocidade da luz, por exemplo, a velocidade da luz é a mesma, sempre. O referencial é a velocidade da luz. mas é como se a luz tivesse que fazer curvas. Porque a gente, quando pensa na luz, a gente só pensa na luz fazendo em linha reta. A ótica geométrica que a gente aprendeu na escola, né? Fala que o feixe de luz ele não muda de direção, a não ser que ele interaja com alguma coisa. Mas, na relatividade geral, como o próprio espaço-tempo se deforma, ele muda a forma como a luz se propaga. E até o professor Kleber comentou, né? Que uma das comprovações experimentais desse princípio foi a feita em Sobral, Por quê? Porque se percebeu que naquele momento haveria um eclipse solar total, né? E existia, eu não me lembro qual é a estrela, mas tinha uma estrela, a posição em que ela estava não seria possível ver com o sol brilhando durante o dia, né? E aí, quando tem o eclipse, o que acontece? Você vê aquela estrela numa posição diferente que ela estaria, da que ela estaria, normalmente, vamos dizer assim, num outro momento do dia ou na noite. Então, essa mudança da posição da estrela na observação, ela tem a ver com essa distorção do espaço-tempo provocada pela massa do sol, que faz com que a luz faça uma curva. Então, é como se a luz contornasse, de alguma forma, o sol. Se fosse uma curva no caminho dela entre a posição em que a luz saiu lá da estrela até chegar na gente na Terra, então você fala, bom, eu estou vendo essa estrela distorcida e eu estou vendo ela distorcida porque o espaço está deformado, porque quando o sol sai do caminho, eu vejo essa luz vir de outro lugar. Então, essa foi uma das comprovações, vamos dizer assim, experimentais. Experimentais, entre aspas, a melhor palavra seria observacionais, porque a gente não monta um experimento para ver isso, a gente não consegue controlar a posição dos corpos celestes, mas a gente observa a natureza e vai entendendo a partir da observação, assim como o Tic O'Bri fez com a posição dos astros alguns séculos antes, acho que dois ou três séculos antes. Poderíamos ficar aqui falando sobre esse tópico por bastante tempo, no entanto, experimental, poderíamos falar sobre o experimento que detectou as ondas gravitacionais, discutir se o grávitão existe ou não, mas infelizmente nosso tempo encerrou. Bom, gostaria de falar um pouquinho com os alunos, nas próximas aulas a gente vai falar, estudar um pouco mais aprofundado essa evolução desses modelos, modelos planetários, vamos dizer assim, assim como fazer alguns cálculos para poder determinar qual a relação de força entre esses corpos celestes. Mais uma vez, obrigado por aceitar o convite e terminamos aqui. Tchau. 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 Tchau.